Julinha, eu tenho 100, tiro 50, fica quanto? 50 50, ae, pode escolher um item Só um, vou nessa batatona Ae, aí tem um oi grande, vou pegar a maior que tinha Davi, eu tenho 10 10 Tiro 8, fica quanto? Deixa eu ver, tem um 10, tiro 8, fica 7 Fica 7, ae, pode escolher um item E essa bolacha de coco Aí sim Raniele, eu tenho 50 Tiro 48, fica quanto? 2 real 2 real, ae Aí sim, Joyce Eu tenho 100 Tiro 77, fica quanto? 77 Tiro 77 Eu tenho 100, tiro 77 30 30, você acaba de errar Silvano, eu tenho 100 Tiro 98, fica quanto? Como é? Eu tenho 100 Tem uma nota de 100, tiro 98, fica quanto? 50 Errou Fica 12 Fica, quanto? 12 Essa menina é uma gênia, mas acaba de errar É sim, querido Eu tenho 100 Eu tenho 100, Davi Eu tenho 100 Tiro 98, fica quanto? 2 2 Ae Pode escolher um item Vou pegar essa bolacha aqui Ae sim Raniele, eu tenho 100 Tiro 80 E 9 Fica quanto? Eu tenho 100 Eu tenho 100 100 conto 11 11 real 11 real, ae 2 2 Joyce Eu tenho 50 reais 50 Pago uma conta de 49 Quanto sobra? 1 1 Pode escolher um item Silvano Eu estou com 10 conto agora no bolso Estou com 10 conto Pago uma conta de 9 reais e 90 centavos Quanto sobra? 10 conto Sobra quanto? Eu tenho 10 reais 5 Errou Não sobra nada Sobra 5 10 centavos Sobra 10 centavos Davi, pode escolher um item Ele paga a minha Você não sabia, querida Raniele, eu tenho 5 reais Eu tenho 5 reais Pago uma conta de 4 reais e 80 centavos Quanto sobra? 20 centavos 20 centavos Aí pode escolher um item Bola Aí sim E o resto que sobrar Eu vou dar a pessoas que estão precisando na rua Não é isso? Sim Ajuda o próximo Ajuda o próximo, né? Que Deus abençoe Não é isso? Sim Ajuda o próximo, né? Ajuda o próximo, né?